Pois é, mas apesar da temperatura ter subido um pouquinho, a noite é sempre mais fria, né? E aí muita gente busca pelos pratos quentes para se esquentar. E claro, os empresários do ramo alimentício aproveitam para lucrar. Olha isso, tem até sorveteria investindo em receitas quentes. Vale tudo para enfrentar o frio e a crise. As baixas temperaturas acabam sendo um convite às receitas quentes. Hoje, neste estabelecimento comercial que trabalha com a venda de comidas fitness, os caldos viraram o principal pedido dos clientes, que não estão muito acostumados com esse clima que invadiu a região. Aproveitar o frio, o caldo vai sempre bem. Baixou a temperatura, o ideal é a gente estar criando atividade, fazendo uns pratos diferentes para estar atraindo novos clientes também. Tem dado resultado positivo? Tem dado um resultado muito positivo, aumentou em média de 50% a nossa venda, então foi muito bom mesmo. E que tal trocar o sorvete por pratos quentes? Em Arassatuba, algumas sorveterias têm mudado radicalmente o cardápio para atrair a clientela nesse frio. No frio a gente não tem muita vontade de passar sorvete, né? Então as pessoas vão atrás de coisa quentinha, tem muita gente vindo atrás dos caldos, tem gente encomendando. Às vezes tem que fazer no meio do dia, de noite faz caldo porque não dá. O público aprovou as novidades que aquecem o paladar. É legal, é diferente, saboroso, esquenta, muito bom. Isso é bom por causa do frio, né? Esquenta bastante. Da quentinha, quer provar? Neste outro estabelecimento comercial, as vendas de sorvetes costumam diminuir mais da metade com as baixas temperaturas. E são os pedidos como o cappuccino e o chocolate quente que ajudam a afastar não apenas o friozinho, mas também a crise financeira. A gente está tentando por uma linha que também é chamada Delícias de Inverno para poder estar atraindo a clientela e ajudar a não ficar tão pego pela crise também, né? Crise, o frio, então tem que ter umas novidades, umas ideias novas para poder, igual você falou, estar atraindo o cliente até no frio. Diante de tantas delícias que chamam a atenção nesse clima, fica a orientação da nutricionista. Nada de exageros que comprometam a saúde. O frio, o corpo, ele gasta até um pouquinho mais de energia por causa disso mesmo, que ele tem que aquecer o organismo. Então, se a gente manter a alimentação adequada, correta durante o frio também, a gente até consegue, às vezes, perder um pouquinho de peso.